Beleza pessoal, eu sou o Ricardo, para quem não conhece do canal DR Automecânica e hoje eu vou mostrar para vocês aí as principais diferenças do Fusca 1300 comum e 1300 L, motor BF e motor BJ Então o carburador é bem diferente, o pessoal acha que é igual, coloca um no outro e dá diferença na hora de andar Então eu vou mostrar com detalhes aí para vocês, vamos lá? Pessoal, esse aqui é um Fusca 1300 L 79, é um Fusca muito bonito, é o Fusca do Marcio, muito bonito mesmo, bem conservado E o que a gente fez aqui? A gente trocou o carburador dele aqui e colocamos o carburador correto para o carro O pessoal acha que o do 1300 L é igual ao do 1300 comum E não é, o carburador é diferente, eu tenho aqui o carburador na mão aqui do outro que estava Esse aqui é o 1300 comum, ele dá diferença no eixo, eu dei um foco melhor aqui O eixo aqui é diferente, esse eixinho aqui é diferente Essa bomba aqui é outra, o jeito de injetar é outro As medidas do carburador são outras Esse aqui tem a entrada de ar sem esfera, o GP de ar sem esfera, o 1300 L tem esfera Então muda muita coisa, aí o pessoal tem essa mania de colocar do 1300 comum e o que acontece? O carro fica xoxo O carburador original desse Fusca é o 30 PIC S Quando só está escrito 30 PIC, ele serve no 1500, no 1300, mas não no 1300 L 1300 L tem outra mudança aí também, o motor ele é BJ Quando é BJ pode colocar o carburador 30 PIC S Olha a diferença da haste, esse aqui a aceleração dele é mais justa Ele acelera, a saída dele é mais rápida Quando você injetar aqui, ele injeta com a bomba muito mais forte Então o combustível chega mais rápido na fresta da borboleta do carburador Então pessoal, não confundam aí os carburadores Às vezes o carro está xoxo para andar A pessoa não sabe o que o carro tem, fala que o 1300 é um carro ruim É o contrário, um dos melhores carros O motor 1300 L é o carro mais econômico, o Fusca mais econômico que existe aí Aí pessoal, o motorzinho funcionando ó, paradinho Carburador certinho é outra coisa Então ó, coloca uma bomba lá é diferente Vou mostrar aqui, vou mostrar de novo aí para vocês Que tem um S aqui ó, 30 PIC, depois eles colocam um S ali ó Olha lá, agora deu para ver melhor Deu um foco melhor Esse aqui tem até cabo do afogador instalado O carro está muito bonito mesmo E é isso aí pessoal, esse aqui é o carro do Márcio O carro dele é impecável ó, vocês podem dar uma olhada aí Está merecendo até aqui uma placa preta nele ó Está muito bonito esse Fusca aqui cara E esse carro aqui ele falou para mim que faz 12 km na estrada Com 1 litro de combustível Então vamos aqui para a tabela pessoal Olha, o 1300 comum usa Venturi 24 O 1300 L usa Venturi 22,5 O que que é o Venturi? É essa parte aqui de baixo do carburador aqui ó É por onde a gente fala que é a garganta do carburador É por onde passa a quantidade de ar e combustível ali dentro ó Isso faz muita diferença no carro Por isso que você não pode colocar o 1300 comum Em um motor 1300 L que é o BJ Outra coisa que muda também ó É o misturador O misturador do 1300 L é com esfera ó Tem uma esferinha aqui na ponta Vou tentar melhorar o foco aí Olha lá ó Dá para vocês verem aí Isso Tem uma esfera na ponta O do 1300, do 1500 não tem essa esfera na ponta Que esse aqui também é para diminuir a quantidade de combustível Que passa por baixo e fazer um vapor maior de combustível Outra coisa que é diferente aí também pessoal O eixo, olha a diferença Eu estava mostrando lá mas aqui dá para ver melhor Olha a altura do eixo Por que que tem essa diferença aí no eixo Porque a bomba aqui quando é do 1300 L Tem uma mola bem mais forte para injetar muito mais rápido Quando você só pisar ele já vai injetar com mais rapidez O tubo injetor é um pouquinho menor Só que a quantidade que ele sai é muito mais rápida Então tem essas diferenças aí Por que que foi criado o 1300 L? Foi na época que os postos de gasolina não abriam de domingo Então eles quiseram fazer um carro mais econômico Com uma taxa de compressão maior E fizeram um carburador específico para ter essa economia Não adianta você tentar colocar esse carburador do 1300 L Achando que o carro vai ficar mais econômico no 1300 comum Que não vai ficar bom O pessoal vai achar que ficou meio estranho o carro Ele funciona mas funciona diferente Então quando você tiver um motor BJ todo original aí Você tem que colocar o carburador 30 PIC S Entendeu? Com o difusor 22 Espero aí que tenham tirado as dúvidas aí Muita gente pergunta aí qual que é a diferença do 1300 para o 1300 L E essas são as principais diferenças aí Fora a ciclagem também é um pouco diferente né Mas essa parte da injeção aqui do carburador A parte do tubo injetor dele é diferente O eixo é diferente Ele muda bastante coisa Então não coloque aí nesse carro Quem gostou do vídeo aí Curta Compartilha aí para o pessoal saber a diferença Desses dois carburadores aí Desses dois motores Que o pessoal acha que é tudo igual e não é E curta a nossa página Se inscreva aí no nosso canal Que ajuda bastante Isso aí é a gente mostrar mais coisas sobre carburador aí E até o próximo vídeo pessoal E até o próximo vídeo